Oi, 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 boa tarde pessoas, tudo bem pessoas, vamos lá, pena que as pessoas ainda não chegaram, oi Rafa e Carla, vamos lá, boa tarde para vocês, muito obrigada por estarem aqui nesse sábado, eu sei que sábado é dia de fazer coisas muito mais legais, mas eu espero que a gente tenha aqui um momento também bastante válido, tá? Bom, a pauta é um tanto quanto incômoda, não é uma pauta muito fã e assim, tá? Mas eu acho que é mais do que importante nesse momento que a gente está vivendo, então, na verdade, a primeira coisa que eu queria fazer é alguns agradecimentos e primeiro é mamis, levante, graças a ela eu estou aqui, tá gente, eu nasci graças a ela, aos meus amores e é por isso que a camisa está escrita amores, oi amores, tá? Bom, e aí vamos lá então, primeiro eu queria contextualizar vocês sobre o que é essa palestra, tá? A gente vive num tempo em que tudo é muito, tudo vem em excesso, seja trabalho, seja emoção, seja informação e a gente precisa de alguma forma se controlar, se programar para viver, para sobreviver nesse tempo, tá? Então, na verdade, o que eu quero trazer aqui é essa reflexão especialmente para quem é da carreira de tecnologia, que grande parte provavelmente é, afinal de contas a CP acaba atraindo mais essas pessoas. E a ideia é que vocês saiam daqui com algumas reflexões, tanto referente a alguns números que eu vou trazer para vocês, como referente a algumas experiências que eu vou mencionar, tá? E aí, como a gente vai falar sobre esses tempos de excessos? Na verdade, a primeira reflexão que eu quero que vocês façam é exatamente sobre quem nós somos e quem a gente quer ser no futuro, quem a gente realmente espera ser no futuro e como a gente vai fazer para chegar lá. Quanto ao termo profissional, quanto ao cenário profissional, cada vez isso é mais urgente, a gente precisa parar e refletir sobre como queremos ser como profissionais no futuro, tá? E aí, uma das primeiras coisas que eu queria falar era exatamente sobre um pouco da minha trajetória. E aí, muita gente aqui sabe disso, algumas pessoas obviamente não, porque não me conhecem, e, aliás, eu não me falei meu nome. Olá, eu sou a Carol Prado, tudo bem? Boa tarde. E, na verdade, eu queria ser bióloga marinha, ok? E agora eu sou da TI, na verdade, não agora, mas há muitos anos. E quando eu fui para a carreira de TI, eu sequer tinha internet na minha casa. E eu entrei para uma turma que já tinha alunos do Cotemig que programavam. Então, para uma ex-bióloga de coração, virar alguém de TI é realmente uma virada de chave considerável. Mas foi uma virada muito feliz, por sinal. E aí, por que eu estou falando isso? Eu tinha uma referência de quem eu queria ser e acabei me transformando em uma pessoa completamente diferente, e nem por isso foi ruim. E o grande ponto sobre isso é que eu permiti que esse trajeto, de alguma forma, fosse cada vez mais flexível. E quando a gente fala de trabalho em tempos de excesso, quando a gente é flexível demais, a gente até se perde, tá? Então, vamos lá. Vamos começar essa reflexão. Bom, a primeira coisa é, vocês têm que aceitar isso pelo bem ou pelo mal. Quem é esse Chumatrix? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Glória a Deus, Senhor. Tá? Na verdade, é uma questão da gente aceitar a realidade que a gente está vivendo. E quando a gente fala dessa realidade, a gente fala de um período completamente surreal, carregado de muita informação, de muita tecnologia, de muito conhecimento, e especialmente de uma ansiedade enorme para corresponder a isso. E quando a gente fala dessa ansiedade, a gente pensa a primeira coisa, e aí, como é que eu me movo? Por onde eu começo? Onde eu quero chegar? Como eu vou chegar? E o que eu tenho que fazer de fato para eu ser quem eu quero ser? Tá? Bom, e aí, eu quero trazer as estatísticas que eu mencionei para vocês, que refletem esses tempos de excesso. Quando a gente pensa em tudo que já aconteceu desde os anos 2000, quero que vocês reflitam sobre cada um dos aparelhos celulares que vocês já tiveram, cada modelo, cada computador, cada acesso, enfim, cada informação que vocês passaram a ter acesso, porque a internet se transformou numa onda gigantesca. e o volume disso, como ele impacta na nossa vida, é inquestionável e não tem mais como parar, ele não pode ser impedido. E aí, a gente tem que aprender a conviver com esses excessos. Como que a gente pode filtrar essas informações e, de fato, fazer com que elas sejam válidas para a nossa carreira profissional? Principalmente pensando que já são 24 bilhões de aparelhos conectados. 24 bilhões e não necessariamente um por pessoa, o que é mais louco, ok? Quando a gente fala ainda desses aparelhos, em média, 4 por humano. Alguém tinha uma referência disso? Eles já existem, não significa necessariamente que eles estão operando, mas já são 4 por humano. Aí, pensando no trecho de 2018 a 2020, a gente tem 6,6 trilhões de investimentos previstos para a tecnologia num período de dois anos. Isso equivale a praticamente os dois últimos séculos antes do ano 2000, ok? Só em dois anos. Bom, e aí, né? É muita grana. Vamos combinar que é muita grana para se investir e perder o foco desse investimento. Então, pensem só. Vocês são investidores e precisam escolher uma tecnologia, um grupo de pessoas, um grupo de talentos, que realmente vai valer a pena vocês investirem em toda aquela grana que eu mencionei. Aquele número pequeno ali, de 6 trilhões. E a gente está falando aqui de uma fonte de informação que é recente. Isso é previsões para o ano 2018. Que a gente já está falando disso agora. Bom, então tá. E aí, o que mais? 59% das empresas sofrem com esse impasse relacionado a essa transição para o mundo digital. Isso é que é o mais absurdo, que é o mais preocupante, porque uma série de empresas detém 41% desse know-how, desse conhecimento, e são as empresas que vão, de fato, sobreviver no futuro, porque elas têm total domínio da tecnologia. E essas 59%, se elas não se atualizarem, se elas não entrarem nessa mesma onda, elas vão simplesmente morrer. E a gente está falando de negócios locais, de, enfim, de empresas menores, empresas familiares, simplesmente da maior parte das empresas que existem no país. Nós estamos falando de Brasil. E esse número é um número global. No Brasil, de fato, esse número chega a ser bem pior. Então, pensem ainda nas empresas que estão se acostumando, se adaptando ainda a inserir o digital na sua relação com o seu cliente, com o seu consumidor, etc. Quantas escolas públicas ainda nem têm informação, direito, conteúdo, máquina, computador, laboratórios de inovação, de impressão 3D, de robótica. E se a gente não caminhar nesse sentido, os profissionais que vão ser formados nessas escolas, nessas faculdades, eles não vão corresponder às empresas que estão no 41%. Portanto, se a gente não acompanhar, assim como as empresas, a gente também fica para trás. Bom, e aí a gente chega no grande lance. Mais uma vez, a desigualdade. Não sei se vocês estão reconhecendo as obras, mas tem Dali, Van Gogh, enfim. É extremamente humano falar de tecnologia, a verdade é essa. Então, quando a gente fala dessa desigualdade, a grande preocupação é, beleza, eu tenho um monte de tecnologia ao meu dispor, eu tenho muitas informações ao meu dispor, conhecimento de sobra, eu tenho muito mais acesso às pessoas, a gente está conectado globalmente, mas a gente continua sendo desigual. E aí, a gente ainda fala de uma coisa que é assustadora para quem pensava nisso há 40 anos atrás. Ok? Na melhor das hipóteses, você será atendido por um robô em qualquer serviço que for, que existir. Você pode ser atendido por um robô num chat do seu banco, você pode ser atendido por um robô no atendimento do hospital, você pode ser atendido por um robô num bar que ele pode fazer seu próprio pedido, enfim. É inevitável nós pensarmos que os robôs vão entrar de vez na nossa vida. Não existe outro caminho. Ah, vou ter um emprego? Vai. Fato. E aí, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente precisa realmente virar a chave. E já avisando para vocês aí que acham que não são atendidos por robôs, só no Brasil já são 8 mil bots de 60 empresas. E eles já trocam 500 milhões de mensagens ao todo. Ou seja, você já é atendido por um robô e nem percebe. Ok? Bom, IoT. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente precisa pensar também, mais uma vez, no impacto disso nas nossas vidas. Quem aí sabe o que é a IoT? Vamos lá? Ok. Beleza? Então, vamos dar uma explicação básica. A internet das coisas vai permitir que as coisas se conectem. você pode fazer um pedido de compra através do seu celular e quando você chegar em casa a sua compra já está entregue. Você pode se localizar através de um GPS e ele já te oferecer opções de acordo com o estilo de comida que você consome. Ele já pode te falar tem esse restaurante perto. A sua geladeira, se ela estiver vazia, ela já pode ordenar de forma automática as compras que você quer que faça porque você deixou programado que quando o leite acaba ou você quer receber o leite você pode deixar programado um robô para poder limpar a sua casa um robô mecânico que pode programar para varrer caso você esteja viajando e ele perceba que a poeira aumentou. Enfim, a internet das coisas tem uma série de possibilidades e é por isso que a gente fala muito do conceito hoje de smart cities que as cidades vão ser cada vez mais inteligentes. Cada vez mais o próprio serviço o transporte os produtos vão conhecer os nossos hábitos e vão ser preparados para atender os nossos hábitos. E mais uma vez tudo porque a gente tem um monte de informação a nosso dispor sobre o nosso próprio comportamento como cliente consumidor usuários de serviços públicos etc. Então é muito importante a gente pensar nesses tempos de excesso se a gente não tivesse essa tecnologia a gente não ia dar conta disso. Bom, e aí pensem o seguinte nessas indústrias serviços e transportes que a gente sequer imagina mais uma vez nós estamos preparados para trabalhar em cidades inteligentes? Nós estamos preparados para trabalhar com esse volume de tecnologia operar essa tecnologia entender como essa tecnologia funciona? quem aí se sente preparado do fundo do coração? Que bom achei que era só eu e aí isso é importante né quando a gente fala de dado é gente essas mensagenzinhas aí dos grupinhos de zap zap tá estão contribuindo para esse acesso 44 bilhões de gigabytes até 2020 a gente está falando de só mais dois anos e a gente chega numa massa de dados obviamente nunca vistantes pelo menos no planeta Terra né e aí a gente não sabe de fato como a gente consegue sequer consumir essa informação a moral da história é nesses tempos de excesso ninguém vai saber tudo nunca mais ninguém sabe tudo hoje ninguém sabe tudo 20 anos atrás mas é cada vez pior e se você não utilizar de uma forma focada essa massa de dados a tendência é você cada vez mais se perder porque você não sabe aproveitar as oportunidades que esses dados te dão tá bom bom e aí é importante pensar nessa reflexão a gente acha que isso é tipo ah nos últimos 20 anos não a gente está falando de uma janela de 5 anos e que em 5 anos esse número é 10 vezes maior do que a gente tinha antes portanto imagine no próximo ano ok bom e aí vamos aos excessos que obviamente nos deixam loucos como no quadro da Frida né é e o quanto isso impacta na forma como a gente lida como seres humanos como trabalhadores como alunos como pais como amigos como filhos né em todos os nossos relacionamentos bom a questão é o século 2000 e alguma coisa é um desafio completo ao nosso modelo de cultura processos e trabalho é inquestionável nós temos um desafio pela frente de inclusive ensinar as pessoas a consumir as informações certas o quanto não fomos impactados nessa eleição pelas fake news o quanto não somos impactados diretamente por uma mensagem indevida falsa que chega pelo whatsapp e a gente não consegue sequer confirmar porque a gente tem um excesso de acesso a informação tá bom bom e aí nesse mesmo século a gente tem aí esse nosso desafio em relação ao trabalho nos tempos de acesso tá bom e vamos falar então de alguns dados do Fórum Econômico Mundial é a pesquisa do Fórum Econômico Mundial ela definiu como seria o futuro do trabalho esse fórum para quem não conhece não ouviu falar ele discute como que o mundo os países como um grupo tem que lidar com as mudanças que vão acontecer no futuro a curto médio e longo prazo e quando a gente fala de mudanças a gente fala de mudanças de meio ambiente é de igualdade social de fome de trabalho de tecnologia de ensino de educação de fronteiras políticas e etc o fórum ele traz para a pauta tudo aquilo que a sociedade de uma forma sofre e precisa resolver nos próximos anos para que ela se sustente para que ela se mantenha para sobreviver essa é a verdade nós como seres humanos precisamos sobreviver e o fórum traz essas pautas para a tona exatamente para propor algumas soluções tá bom e aí nesse desafio da mudança do trabalho eu trouxe quatro pontos importantes se alguém quiser ler o relatório ele é gigantesco mas ele tem muitos gráficos legais tá e aí uma das primeiras coisas que ele fala é exatamente sobre como o trabalho vai se arranjar se rearranjar de uma forma completamente nova e aí eu acho que tem algumas pessoas aqui que muito provavelmente se forem de TI vão concordar que algumas coisas já são realidade que não precisa nem ir muito longe no futuro por exemplo quem aí hoje trabalha remoto já trabalhou remoto ok beleza quem aí hoje já resolveu coisas do trabalho pelo telefone isso é trabalho remoto gente por que vocês acharam que isso não é trabalhar remoto ok tá então isso é muito mais real do que a gente imagina antigamente quando a gente não tinha o celular a gente não conseguia trabalhar remoto a não ser que você mandasse uma carta pelo correio comemorando enfim a gente já trabalha remoto mesmo que a gente não tenha tecnologias completamente subjetivas sendo utilizadas na maior parte dos casos quando a gente fala de co-working a gente fala de espaços compartilhados de espaços em que pessoas diferentes de diferentes culturas de diferentes funções cada vez mais trocam informações informações específicas que muitas vezes são aproveitadas para gerar novos negócios simplesmente pela convivência que antes ficava restrita aos seus colegas de empresa e hoje ela é muito mais ampla porque você conversa com pessoas de outras empresas você se reúne com pessoas inclusive virtualmente para compartilhar essa área essa estrutura de trabalho quando a gente frequenta hoje em dia um co-working sei lá P7 criativo qualquer uma dessas outras áreas o próprio guarda na hora do almoço você encontra pessoas trabalhando em espaços completamente diferentes do passado totalmente desapegados de uma estrutura física e nem por isso menos produtivos tá quem aqui já trabalhou no co-working por favor cala levante a mão obrigada isso aí beleza então assim e eu estou falando mentira quantas pessoas vocês não conheceram de funções diferentes de papéis diferentes que de alguma forma te deram alguma informação importante tá outro ponto crucial quando a gente fala desses novos arranjos do trabalho a diversidade hoje em dia eu trabalho numa empresa que cria sistemas para o setor público para a parte jurídica tá para cuidar de processos nas mais nas mais diferentes esferas penal etc tá e quando a gente fala de diversidade é exatamente a gente aprender a trabalhar com quem não é da nossa cultura né e quando a gente trabalha com quem é diferente isso só agrega é muito pelo contrário é causar algum tipo de desconforto cultural é saudável para você sair exatamente da sua zona de conforto e hoje em dia eu trabalho com um gaúcho um cara de joinville um mineiro aí não vale né é um venezuelano enfim fora os paulistas que tem a rodo né tudo da cria né tem algum paulista gente esqueci Márcio é bom e aí essa diversidade ela é muito rica porque ela te permite ouvir pontos de vista diferentes formações diferentes culturas diferentes que incorporam e só agregam de fato na sua experiência profissional tá bom e cargo né gente é quando eu falei para vocês da minha da minha vida profissional que deu uma uma certa mudada alguém abre para mim é o que eu queria contar para vocês quando eu me formei na TI apesar de eu querer ser bióloga é eu comecei a trabalhar na RM sistemas já tem bastante tempo acabei de contar a minha idade e eu trabalhei no no departamento de padronização de projetos com metodologia dois anos depois eu fui para a área de indicadores para trabalhar com indicadores de gestão minha formação não era essa dois anos depois eu fui trabalhar com projetos de consultoria empresarial que também não era minha formação dois anos depois guarda os dois anos tá gente dois anos depois eu fui trabalhar com capacitação que eu não era de RH eu não dava treinamento enfim dois anos depois eu fui trabalhar com engenharia de serviços que criava ferramentas e processos novos na TOTUS enfim dois anos depois eu fui trabalhar com mentoring capacitação de novo e aí gestão do conhecimento já bem nesse meio dois anos depois com a implantação de sistemas contábeis folha de pagamento universidade corporativa e dois anos depois hoje eu trabalho na Softplan lá em Florianópolis que é uma empresa do segmento jurídico que eu não entendo nada não sou advogada mas que tem uma estrutura agora que tá nascendo com a minha chegada que vai se dedicar totalmente a gestão do conhecimento pra clientes e funcionários então quando a gente pensa em carreira cara esquece cargo se vocês estão achando que serão contratados pela descrição das vagas isso não existe mais você não é contratado pela descrição das vagas a descrição das vagas hoje não explica o tipo de profissional que é esperado principalmente pelo setor de tecnologia então se preparem pra não se encaixarem em diferentes vagas e não se sintam tão desconfortáveis em relação a isso na verdade pensem que vocês estão saindo muito mais do quadrado da caixa e encarando um mercado em que cada vez mais o que importa é o que você faz é a sua capacidade de aprender é a sua capacidade de ser flexível de inovar de ter ideias que ajudem a empresa a funcionar e não porque você tem um certificado com três letrinhas três consoantes e etc a certificação sem a prática não vai te garantir a permanência no emprego ok bom e aí uma notícia se preparem porque todo mundo vai ter um amigo chinês ou indiano é garantido tá quem já tem algum amigo chinês ninguém indiano olha tem ali ó ó japonês é o mercado asiático obviamente é composto por um público enorme hoje o João na hora do almoço me contou que a Indonésia tem 600 milhões 600 milhões de pessoas alguém sabia que a Indonésia tinha esse tanto de gente obrigada que bom que não sou sonho e mais uma vez os asiáticos a população segue crescendo e cada vez mais temos menos fronteiras políticas você vai trabalhar em algum momento com alguém de uma cultura diferente de um estado diferente de um país diferente de uma sexualidade diferente etc tá e aí quando a gente olha ainda para os asiáticos em si a gente precisa pensar no crescimento da classe média continua sendo a classe que mais cresce e 59% dessa classe média desse consumo vai ser feito exatamente para os asiáticos então a gente aqui como trabalhador brasileiro whatever qual seja a nossa nacionalidade a gente está preparada para atender um mercado chinês indiano eu não sei então a gente precisa pensar nisso e aí ainda nesse número lembre-se que esse consumo de 59% vai corresponder a 66% da classe média ou seja o país vai estar dividido entre asiáticos e o resto e a gente não está preparado para isso ainda eu não me sinto não sei vocês esqueci que girava foi mal bom e aí mais uma vez vamos falar da volatilidade e geopolítica que impacta no trabalho a gente já falou sobre as fronteiras cada vez mais a gente trabalhando com gente do mundo todo de forma remota ou presencial cada vez mais a gente tendo oportunidade de estudar fora e de gente fazendo intercâmbio cultural de ensino e etc o comércio em si o comércio global se alguém aí não tiver comprado nunca na vida um produto chinês eu dou um real que eu tenho no bolso não tem né então beleza se alguém aí na vida nunca tiver acessado o Alibaba ah jura toma um real jura um real você não acessou o Alibaba você merece esse prêmio não comprou nadinha nenhuma brusinha nada jura toma um real moeda da sorte bom mas o comércio é global cada vez a gente vai vender mais para outros países cada vez a gente vai comprar mais de várias formas possíveis de diferentes nações e isso é inevitável tá bom hoje em dia a Amazon está em todo lugar certo quem é que não vou perguntar da Amazon não não bom e a mobilidade de talentos da mesma forma como eu falei com vocês que hoje eu trabalho com o venezuelano cada vez mais as oportunidades de trabalho vão ser sem fronteiras eu tenho já muitos amigos que trabalham para empresas de fora mas trabalham de casa ou de uma sede pequena da empresa no país no Brasil e que respondem que estão subordinados a uma equipe de fora e nem por isso estão fora do trabalho e por último aí a questão do aumento da idade da população é inevitável o questionamento do impacto da previdência social e tudo mais especialmente porque a gente vai cada vez mais durar mais como seres vivos e obviamente precisaremos de empregos preparados para essa camada da população mas o mais importante é a gente estar preparado para esse período de trabalho super longo em que a gente vai ter que se reinventar seja nos dois anos como ciclo assim como eu seja no seu prazo de ciclo etc e aí essa mesma camada de pessoas que que envelhece e precisa de emprego é também um grande gap do mercado para a gente poder oferecer novos produtos novos serviços e etc então a gente não consegue escapar disso tá bom bom e aí a gente tem que reinventar o trabalho quando a gente fala de reinventar o trabalho o trabalhador desculpa a gente precisa se posicionar em relação a nossa carreira a gente precisa entender em definitivo que isso não está no papel do outro que isso não está no papel especialmente da empresa que isso não está no papel da sociedade que isso não é papel do governo isso é papel nosso como futuros trabalhadores desse tempo de acesso enlouquecedor que cada vez mais vai deixar a gente ansioso e aí a gente fala sobre quem a gente quer ser tá está um pouquinho embaçado mas é porque a figura era do documento do fórum mundial tá aqui a gente fala sobre habilidades competências básicas e competências cross-funcionais ou seja aquelas competências mistas tá e aí no fórum mundial algumas coisas foram apontadas como características desse trabalhador do futuro que precisa se reinventar eu vou citar algumas tá eu acho que depois o pessoal da CP deve disponibilizar o material enfim mas está dentro do documento do fórum mundial tá e aí quando a gente fala de habilidade cognitiva a gente fala de flexibilidade criatividade raciocínio lógico resolutividade de problemas a parte de matemática a parte de entendimento do cenário do contexto visual e etc quando a gente fala de habilidades físicas sim a gente vai precisar ter saúde para fazer isso então de fato muita gente que está aí imprimindo em 3D não necessariamente é uma competência que vai ser exigida no futuro saber o 3D mas muitas vezes saber até ter uma habilidade manual a gente está perdendo cada vez mais isso tá quando a gente fala de skill básico a gente tem especialmente aí a característica de aprendizado contínuo a gente não vai conseguir escapar disso expressão oral você se comunicar bem isso cada vez é mais importante né a parte de compreensão a parte de escrita etc tem coisa gente que nem é novidade mas se reafirma cada vez mais como importante para esse profissional tá a parte de aprendizado contínuo pensamento crítico você não vai chegar para o trabalho e simplesmente tocar o trabalho como ele foi ensinado você vai cada vez mais criticar e propor inovação até para dar conta da velocidade das mudanças que vão acontecer tá bom e quando a gente fala dos cross funcionais aí a gente fala de uma série de características que vão misturar a parte humana e a parte lógica assim né a parte mais esqueci a palavra enfim vocês entenderam bom e aí a gente fala de gestão financeira de negociação de persuasão de tomada de decisão de análise de sistemas de análise a parte de resolução de problemas complexos e especialmente quando a gente fala da galera aí da tecnologia a gente obviamente fala da parte de manutenção de equipamentos que vai ter equipamentos não tem jeito né manutenção de sistemas programação controle de qualidade tecnologia e experiência do usuário cada vez mais a experiência do usuário vai fazer diferença porque não basta mais você ter um produto você tem que ter um serviço diferente é ele que te mantém tá e a parte de troubleshooting que é a resolução de problemas para você ser cada vez mais efetivo e mais ágil na resolução desses problemas tá então assim pensem bastante nesse novo futuro do trabalho como uma coisa que vai além de você ser um engenheiro especialista um analista de sistemas especialista um advogado especialista você tem que ser um advogado mas que tenha características diferentes em diferentes momentos tá bom bom e aí obviamente sobrevive quem se adapta né quando a gente fala disso a gente está pensando e aí como claro que tem várias formas de se fazer isso eu trouxe algumas que vão ficar para vocês aí como reflexão que são aquelas que vocês conseguem de alguma forma ativar meio que imediatamente assim mudar realmente a forma de pensar o mindset a rotina etc tá bom novos métodos de ensino eu sou uma crítica dura ao processo de ensino atual porque obviamente além das limitações que a gente tem como país de escola pública etc ainda temos uma limitação muito grande na forma como a gente ensina e especialmente na forma de garantir que esse ensino seja personalizado de acordo com o perfil de cada pessoa não acho hoje que o ensino superior consegue resolver boa parte da demanda que o próprio mercado de trabalho solicita muitas coisas que a gente hoje sabe fazer como profissionais a gente aprendeu trabalhando e não na escola não na faculdade etc então cada vez mais vocês vão descobrir conhecimentos e fontes de informação para melhorar sua capacidade técnica que não virão de escolas ou instituições tradicionais quem já acessou o DEM beleza Coursera enfim tem vários a gente pode citar vários e aí a gente precisa pensar que esses são poucos fora o YouTube né gente você aprende a fazer tudo no YouTube cozinhar montar sei lá tudo então pensem de uma vez por todas que não adianta ter um certificado se você não busca a prática se você não busca capacitações que te garantam o entendimento daquilo além da teoria isso não vai mais sustentar a carreira de alguém tá além disso modelos colaborativos aprendam cada vez mais a trabalhar em equipe e especialmente a ouvir ideias diferentes das suas porque são essas ideias que complementam as suas próprias ideias e esse trabalhador novo como ele não sabe tudo porque é um tempo de excesso ele precisa aprender a colaborar porque o conhecimento do outro é que vai fazer diferença pra ele agora se alguém achar aqui que vai conseguir fazer tudo sozinho boa sorte não vai ser tão fácil assim diversidade de talentos mais uma vez aprendam a trabalhar com quem é diferente de vocês especialmente com quem vem de origens diferentes de culturas diferentes de meios diferentes de pensamentos religiões etc diferentes tá porque essa diversidade permite e estimula o ambiente criativo empresas hoje que trabalham com diversidade são muito mais produtivas extremamente mais abertas ao novo extremamente mais inovadoras e por último obviamente novos contratos de trabalho tirando o mérito da questão aí da parte política cada vez mais os contratos de trabalho vão ser diferenciados a gente não vai ficar o tempo inteiro pensando se a gente vai ser contratado numa modalidade ou X ou X PJ CLT etc cada vez mais vamos ser chamados para participar de projetos de iniciativas de entregas não de cargos não de posições fixas etc então essa ideia de se flexibilizar de trabalhar com a criatividade garante inclusive a sua empregabilidade porque essa demanda por contrato de trabalho essa demanda por entregas por funções específicas ela vai ser cada vez mais comum quem é programador aí quantos frilas já fez 50 né e é isso tá e por último esse termo aí que é o lifelong learning que é o aprendizado para sempre do mesmo jeito que a gente falou do tempo de excesso em que a gente não sabe tudo a gente também vai ter que correr atrás todo santo dia do prejuízo exatamente porque o volume de informações é muito maior porque a gente precisa se atualizar cada vez mais porque a tecnologia tá dando um banho na gente a velocidade é surreal e pra gente conseguir resolver a nossa empregabilidade garantir o nosso futuro e etc a gente vai entender agora de uma vez por todas que ninguém sabe tudo e que nós somos aprendizes pro resto da vida não adianta você ter 30 anos de mercado que você não sabe do que aconteceu no último ano não adianta se alguém disser que sabe tudo tá errado se alguém disser que tem razão em tudo tá errado se alguém disser que tá conseguindo acompanhar tudo tá errado tá bom tá fácil né eu falei que não ia ser legal né gente eu falei que ia deixar todo mundo ansioso eu não menti ninguém pode falar que eu enganei alguém aqui hoje bom mas se não tá fácil o que a gente pode fazer né bom aí vem um conceito lindo chamado humanocracia né tem uma pesquisa que fala que a gente perde em dinheiro nas empresas em torno de 9 trilhões de dólares porque a gente é burocrático porque a gente insiste em fazer tudo muito quadradinho e não se adaptar a esse período de flexibilidade e etc quanto que uma empresa por exemplo não conseguiria economizar se ela aceitasse mais o trabalho remoto quanto a gente não conseguiria eliminar de problemas com bancos se a gente conseguisse fazer tudo praticamente pela internet o quanto isso não reduziria de consumo de combustível para as pessoas se deslocarem do próprio banco para poder imprimir coisas em papel etc tá todas essas burocracias estão engessando o futuro do trabalho tá e aí quando a gente fala de humanocracia a gente fala de 10 primeiros passos e aí eu vou entrar no final da palestra e eu quero que vocês reflitam sobre quais desses passos de alguma forma vocês já se sentem parte ou vocês já entendem como possíveis de ser realizados nesse momento tá bom a primeira questão todo mundo age como dono e aí a autonomia exige responsabilidade quem hoje se sente com autonomia no trabalho por favor levante a mão é pouca gente gente é pouca gente e aí o tempo inteiro as pessoas são engessadas e são travadas para serem mais produtivas porque existe uma burocracia e um modelo hierárquico que engessa isso tudo é recomendo vocês que conheçam um site que se chama corporate rebels né rebeldes corporativos é um grupo de cinco pessoas que resolveram mapear pelo mundo várias empresas que tem um modelo de trabalho diferente uma das empresas inclusive é uma brasileira de São Paulo que eu não vou lembrar o nome agora é que acabou mudando de negócio porque ela aprendeu a trabalhar de forma colaborativa e passou a ensinar outras pessoas a trabalharem de forma colaborativa tá então pensem nesse critério como um critério importante para a gente virar essa chave do trabalho do futuro tá bom as equipes serão menores e mais coesas cada vez mais para as equipes serem mais produtivas elas vão ser mais reduzidas e ter uma liderança muito mais focada existem pesquisas que falam que quanto maior a proximidade do líder e os liderados maior a confiança maior o estímulo ao trabalho maior a transparência etc se você tem uma equipe de 200 pessoas você como líder consegue conhecer essas 200 pessoas saber de fato em que elas são boas qual que é o gap de formação em que você precisa orientar essas pessoas não tá terceiro item os limites organizacionais perdem força a estrutura hierárquica das empresas separando administrativo financeiro gerência disso gerência daquilo estão ameaçadas olha que timer lindo e aí também temos um outro ponto que são os líderes escolhidos pelos liderados e cada vez mais próximos dos líderes como eu falei outro ponto é que não tem monopólio interno conhecimento não pode mais ser monopolizado cada vez mais as empresas precisam estimular seus colaboradores a trocarem conhecimento entre si para garantir um ambiente de inovação um ambiente produtivo um ambiente de segurança psicológica para o trabalho em que as pessoas se sintam de fato seguras em propor novas ideias as tarefas são escolhidas e associadas importa mais o perfil do que o cargo eu sou da TI mas eu nunca mais programei desde a faculdade e eu continuo trabalhando em empresas de software na área de conhecimento eu me formei em tecnologia fiz um curso técnico que tinha programação banco de dados etc mas eu escolhi uma função em que eu poderia trabalhar estruturando novas áreas a coordenação é um produto da colaboração ou seja cada vez mais os líderes tem que dividir as decisões com o grupo para tomar decisões mais acertadas as decisões refletem obviamente o que o grupo entende como efetivo como trabalho como seguro como mais produtivo como mais rentável e o controle obviamente é compartilhado e transparente a gente passou agora Fabinho vai saber falar disso também que a gente passou agora por um processo de gamificação do atendimento de suporte da empresa que eu trabalhava e que a gente evidenciou de fato quem estava conseguindo atender melhor o cliente se tornou transparente todo mundo sabia quem é que estava colaborando ou não e ao invés de se tornar um ambiente competitivo se tornou um ambiente em que todo mundo sabia porque quem estava sendo reconhecido ou não quem de fato estava entregando resultado ou não enfim todos se reportam ao cliente de uma vez por todas qualquer camada da empresa vai se reportar ao cliente todo mundo totalmente focado na entrega do cliente bom e aí eu queria deixar uma mensagem por último se alguém quiser seguir o projeto que eu tenho que é o Inside Success no Instagram está aí a conta eu queria deixar uma mensagem para vocês de reflexão que é o quanto vocês percebem que vocês já se reinventaram como profissionais ao longo dos anos ao longo da carreira de vocês o quanto vocês saíram da zona de conforto para buscar uma função nova porque percebiam que a função antiga de alguma forma perdia força para poder buscar algum tipo de conhecimento porque vocês viam que existiam mais vagas de trabalho naquela área quem aí já pensou em tudo isso por favor levante a mão enfim vocês já estão pensando no futuro do trabalho se vocês já estão fazendo esse movimento porque vocês percebem esse contexto vocês já estão se preparando para uma instabilidade profissional que não necessariamente é ruim muito pelo contrário te permite aprender coisa nova te permite trabalhar com pessoas novas em empresas diferentes de áreas diferentes segmentos diferentes e principalmente construir uma carreira cada vez menos monótona cada vez mais complexa mais cheia de oportunidades e etc tá bom e eu sabia que todo mundo ia ficar com essa cara triste deprimente e tal e aí é isso pessoas se vocês quiserem fazer perguntas eu acho que eu tenho tempo né flor eu tenho tempo de pergunta eu tenho tempo de pergunta ah não tenho tempo de pergunta se alguém quiser me perguntar alguma coisa estarei à disposição tá bom obrigada pessoas valeu